Oi pessoal, eu vim mostrar aqui um pedido que eu fiz, tem um link do Pinterest, vou mostrar aqui o meu recebido. Chegou muito rápido, chegou aos 4 dias de executado a compra. Aqui está. Comprou no link da Achadinhos Incríveis, né? Comprei no link da Achadinhos Incríveis e achei muito bom. Foi muito rápida a entrega, muito, muito bom. Estou contente com a entrega aqui, já que abriu para vocês verem. Que maravilha que eu achei nesse achadinho. Aqui está, duas pandelas de impressão. Uau! Muito lindo, maravilhoso. Achei muito barato e resolvi comprar esse link dos achadinhos do Pinterest. Foi no Pinterest, né, que você achou? Foi. Esse link do Pinterest, da Gerizem Pereira da Silva. É um link que está bem embalado, tá? Colado, hein? E gastar todas as colas do mundo aqui. Isso é para entender, né, no caminho. E... 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 É a primeira vez que você compra pelo Pinterest? Isso, é a primeira vez que eu compro pelo Pinterest e eu achei muito bom, foi muito rápida a entrega. Então você considera que essa lojinha é boa? Muito boa, eu recomendo. Manda pra mim o link dessa lojinha que eu também quero. Ok, eu mandarei. Eu achei muito bom, gente. É muito... É prático, né? Porque às vezes a gente não precisa estar procurando, já acha direto, né? Selecionado. O pessoal atende a gente muito bem. A entrega chegou rápido. É bom por isso. Tem exclamações boas. Duas panelas dessa aqui, foi R$ 130,00. Quer dizer, foi uma entrega excelente, né? Vamos abrir pra ver como é que tá acontecendo. Esse já tem um arrabado, uma flagrada, né? Aqui as válvulas dela, os componentes, né? É, as válvulas, as peças que tem que colocar nela. Aqui as instruções manual. O outro também. E é isso. Então, significa que a lojinha do Pinterest, achadinhos incríveis, é muito boa. Tem produtos realmente bem selecionados, né? É muito evolutivo, é rápidas entregas. E tem muitas promoções boas que você tem que ver. Visite lá. Tá bom. Então, tchau, gente. Vai lá e aproveita as compras de vocês também. Que eu também vou aproveitar. Manda pra mim o link lá. Tchau. Eu não achei muito bom porque eles me deram uma feijoada aqui dentro, né? A próxima eu espero que eles mandem uma feijoadazinha quentinha. Ou uma arrabada. E aí, gente.